Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à nossa campanha de Europa Universitários 4, que jogando com 1. Eu tava dando uma olhada aqui, nós estamos fazendo um Dukato pagando a manutenção completa do nosso exército, tá? E nós temos bastante dinheiro em caixa, meio que... meio que ok, meio que ok. Eu poderia estar me arriscando aqui mais em guerras maiores e tudo mais, mas por enquanto não, vamos jogar com calma aqui, vamos ser tranquilos. Eu vou pegar o Advisor, tá? Eu acho que eu vou pegar o Advisor, adoraria ter o cara do National Tax aqui, só pra aumentar um pouquinho essa taxação nossa. Mas como eu não tenho, eu vou pegar esse cara do National Rest. National Rest sempre é muito bem-vindo, né? Significa uma grana ali. Esse cara aqui, ele habilita isso aqui de Mr. Strange e Instituto Spread, meio que não vale a pena e eu também não tô afim. E falando em Instituto Spread, nós temos que olhar aqui como que tá o espalhamento da Renascença. 0805, uau, isso vai demorar infinito. Hello there, senhor... João, João, seja bem-vindo, meu querido. Deixa eu revelar o nosso grupo de ideias, galera. Nosso primeiro grupo de ideias vai ser inovativo. Por quê? Porque eu tenho planos. Por que eu tenho planos? Então, a gente já vai pegar ali, a gente vai ganhar um pouquinho de inovação, inclusive, certo? Ganhamos um pouquinho de inovação ali. Então, primeiro grupo de ideias, inovativas. Ok. Por enquanto é isso. E nós precisamos subir nossa tecnologia rapidamente pra pegar o segundo grupo de ideias. O segundo grupo de ideias que começa a ficar um pouco mais interessante. Ok, ok, ok. Ideias reveladas. Vamos, antes de pausar, deixar as coisas acontecerem. Por enquanto nós temos que esperar oportunidades aqui pra nós declararmos guerras em cima desses caras. Não tem muito que a gente possa fazer. Eu poderia... Esse lugar aqui eu transformei em core, certo? Transformei, perfeito. Ele tá com 60 de autonomia. Autonomia bem decente. Ah, galera, importantíssimo. Eu tava dando uma olhada aqui. Meio que vale a pena ativar algumas coisas aqui. Primeira coisa que eu vou ativar é esse monthly diplomatic power aqui. Ah, isso aqui vai... A lealdade vai diminuir mais sem problemas, eu acho. A lealdade vai diminuir mais sem problemas. O problema é que isso aqui aconteceu, né? Isso aqui aconteceu. Eu fiquei abaixo do esperado aqui. Então, National Tax Modifier e principalmente Liberty Desire pros vassalos. Então, o que eu vou fazer aqui é ativar o Kaldit. Vamos fazer o Summon disso aqui. Vamos ver quais missões apareceram pra gente. Aqui apareceu ter uma igreja, uma catedral. Isso aqui é simplesmente possível. Não vai acontecer. Opinião de Memingan em 100. Isso é possível. Apesar de eu ter desfeito a... Será que é possível? Isso é possível. Essa opinião aqui. Isso vai melhorar minha relação com a nobreza. E meio que eu gostaria de melhorar minha relação com a nobreza, de fato. E com os burgueses, eu poderia melhorar minha relação, ganhar dinheiro. Simplesmente tendo um Base Production em Dona Worth de 4. Essa é mais fácil, né? Ô God, eu não consigo clicar. Bom, mais ou menos. Seria uma quantidade de 80 pontos diplomáticos. De graça. Por 10 de lealdade e dinheiro. Meio que não vale a pena. Vamos pegar essa de Memingan aqui. E vamos tentar fazer ela. Acho que ela é a melhor a ser feita aqui. Eventualmente nós vamos modificar isso aqui. Deixa eu só ficar assistindo esse modificador aqui. Isso que é importante. Never Desire desse cara. Vamos assistir. Ué, pera. What? Never Desire from Subject Development. Ah, Develop. Então, ok. Então, menos mal. Menos mal. Tá tranquilo. Posso ter aquilo ali. Não tem grandes problemas, não. National Tech Modifier menos 10% sempre é ruim. Mas, ok. Ok. Tá positivo aqui. Eu adoraria também ganhar um pouco mais de pontos militares aqui. Mas isso aqui vai ser um pouco mais pra frente. Porque nós temos que vender 10% do nosso território também. Uma das coisas que eu poderia fazer é tentar pegar um pouco de território de volta. Eu pego ali 5% do meu território de volta. Só que isso diminui em 20% o Loyalty desses caras. E qualquer Loyalty abaixo de 30% já pode gerar revoltas. Então, por enquanto, é melhor não. Equilíbrio ocorre em 34%. Se bem que todo... Pera. Todo o equilíbrio aqui tá descendo. Tá negativo. Então, não vou ter equilíbrio melhor que isso aqui. Esses caras aqui ficariam em 20%. Você tem muito tempo com o equilíbrio baixo. Deixa eu olhar uma coisa. Diminui o Loyalty. Uau. Eu deveria pegar os territórios desses caras de volta. Vender 10% ao menos eu tenho o Loyalty de vocês. E isso aqui diminui em 20%. E eu pego só 5%. Eu vendo 10% por 10 de Loyalty e pego 5%. Tem alguma coisa aqui que não tá balanceada, né? Se você parar pra olhar bem. Se você parar pra olhar bem, tem alguma coisa ali que não tá batendo. Fala sério. Eu deveria tá pegando a grana desse cara. Tá fazendo conta de trade. Se podemos dar um up aqui. Nas nossas eleições. Na nosso tipo de governo, perdão. Nobre elite, plurocrático, republicanismo. Toritanismo. Frequent Elections. Consolidation of Power. Tem o da Maximum Absoluted. Length of Elections mais um. Isso aqui me dá L Corruption menos 0.1. Interessante. Isso aqui é bem interessante o bônus. Isso aqui é o contrário disso. Isso aqui dá menos corrupção. Eu meio que quero menos corrupção. O bônus de menos corrupção é muito bom. E aqui nós vamos ver depois. Mas o bônus de menos corrupção me permite, por exemplo, fazer isso aqui. Vou pagar uma grana aqui por um tempo. Só que a grana que eu vou gastar usando o Root Corruption não é tão grande assim. Porque eu poderia diminuir isso aqui em 0. E a minha corrupção ainda vai continuar descendo. Então, no final das contas, eu estou ganhando bastante dinheiro. Ok. Deixa assim. Eu já posso justificar a guerra... Ah, em quem? Ah, em Munique. Ok. Ok, ok. Isso aqui não tinha acontecido. Deixa eu chamar esse cara de volta. De Munique. Vamos ver se declarar a guerra em Munique agora é possível. Ou se a Hungria ainda se envolve. A Hungria ainda se envolve. Se envolve por muito. Bom, ela está ficando cada vez menos a vontade de envolver. Assim, na guerra, né? Ah, Memingan. Entraria na guerra, então. Isso está ok. Ah, eu tenho como objetivo aqui melhorar minha relação com o Memingan. Ei, Memingan. Poderia oferecer aliança de novo. Isso já resolveria grande parte dos nossos problemas. Eu vou simplesmente fazer Improflations. Daqui a pouco meus tratados vão acabar. Cara, eu tenho... Eu tenho Causbellin em todo mundo ao meu redor. Menos você, né? Que, inclusive, meu tratado de paz vai acabar daqui a pouco. Interessante. Bem interessante. Vou ser aliado de quem? De Ansbach, inclusive. Aliado de Memingan. Não. Isso é ruim, porque acho que vai diminuir minha relação com ele. E daí eu nunca vou conseguir sem de relação. Eu acho. Eu acho. É isso. Ok. Não quero. Thank you. Sala da Liga da Fé está concluída. Glória. É isso. Uma dúvida. Como você aceita o acordo duas vezes com a mesma classe social? Não entendi, Santos. Nossa, mudou a área dos estados. Sim, mudou. Mudou bastante, inclusive. Memingan. E aí? Provavelmente ele me odeia mais porque eu não aceitei a aliança dele. Projecting Alliance menos 25 de graça. Toma. Puf, na cara. A gente vai ter que mandar dinheiro para ele ou alguma coisa assim para melhorar a relação e terminar nosso dia até aqui. Meio que demora ainda. O que é isso? Tá. Vou pagar grana. Pagar dinheiro por desenvolvimento me parece uma bela troca. Deixa eu fazer isso aqui. Perfeito. Com esse cara de volta. Ei. Eu mandei aquele cara vir. Mandei você vir. Declarar guerra em você é loucura por causa do sexo, né? Ok? Eu preciso justificar guerras aqui agora. Perfeito. Enquanto é isso. Esse jogo de ficar parado não costuma ser o meu forte, galera. Eu confesso. Alguma coisa aconteceu, né? Nós estamos perdendo dinheiro agora. Provavelmente o maior reparation. Ok. Foi exatamente isso, na verdade. Não posso diminuir a manutenção do exército? Não faz diferença, né? Não. Quero muito me manter na frente tecnologicamente aqui. Seria interessantíssimo ter mais algum cara aqui. Mas, por enquanto, não é possível. Spy Network Construction até 67. Vale a pena, mas eu prefiro sim de prestígio. Thank you. Até porque nosso prestígio tá caindo. Se eu tivesse o cara do prestígio aqui, o prestígio estaria subindo. Você pode aceitar 100 de capacidade com os burgueses duas vezes. Ainda não entendi. Como assim aceitar 100 de capacidade duas vezes com os governos? Land Commerce tá ali. Você tá falando se eu posso pegar outro privilégio? Se for isso, eu posso. Se essa é a pergunta. Agora, eu não entendo o que é aceitar 100 de capacidade duas vezes com os burgueses. Estou sendo muito rápido. Milhondagem desses caras. Isso aqui ainda demora um pouco. Tá em 36 ainda? Não, tá em 28. Uau. Eu tenho que ter quanto? 100. Uau. Isso é difícil. Isso vai melhorar a minha relação com você. Golden Era. Talvez eu devesse enfrentar rebeliões simplesmente. Ai, não. Baden. Não consigo ditar Baden. Você é... Não, com certeza não. Thank you. Não. Não. Sorry. Vamos ver se você justificou guerras. Na verdade, você justificou guerras na Áustria. Boa. Na Áustria me parece uma boa ideia. Vou pegar isso aqui. Mais inovativeness. Vale muito a pena. Você justificou guerra aqui. Esse cara é uma free city. É uma porcaria, porque se eu declarar guerra nele, a Áustria se envolve, você já sabe. Você não justificou nesse cara aqui que seria um dos melhores targets. Esse cara aqui. Um aqui embaixo também. Esse cara aqui é uma free city. Também é. Holy cow. É, Alcice está me atrapalhando aqui no meio do caminho. Alcice, pode me dar essa província aqui? Tem ouro nela. Tem como avançar para a Senhora da Suíça? Tem. Não agora. Mas eventualmente terá. Isso ainda faz parte da URE. Interessante. Mas você é uma república. Isso aqui é Veneza. Ok? Você também faz parte da URE. A gente já tinha olhado isso. E Genoa mudou de lugar, né? Onde está a capital de Genoa? Está para cá. Genoa, onde está a sua capital? Esse capital mudou para a cor de Cica. Deixa eu olhar isso aqui. Cara, sem aliança eu não chego a 50 pontos. Deixa eu pensar. Se eu mandar a grana é 25 pontos. E é isso. Então, ou eu me alio ou não vai rolar. Então, vamos aliar simplesmente para pegar a missão. Depois a gente quebra a aliança de novo. Não faz diferença. Então, esse cara aqui foi para 44 pontos. E isso aqui eu vou fazer só em 66. Olha o God. Eu poderia... 44, 44, 38. Eu poderia... Pegar território de volta. Os rebeldes poderiam se levantar, né? A gente já sabia disso. Mas eles zoaram isso. Vamos parar esse treinamento aqui. E vamos cuidar desses rebeldes daqui a pouco. Os caras estão com a lealdade lá embaixo. Mas, eventualmente vai melhorar. Espero eu. Espero eu. Enquanto é isso. Eu poderia clicar aqui. E ganhar dinheiro com isso, né? É, não. Não vale a pena. Great power. Ok, ok. Esse cara levantar a camisa dele. Poderia também contratar mercenários para derrubar esse cara. Para fazer front. Meio que não vale a pena. Melhor gastar o manpower mesmo. Os que são farmlands, então acho que não teremos problemas. Inclusive, eu posso cuidar... Eu posso criar mais um regimento. Eu vou fazer isso. Mais um tique, por favor. Thank you. Ok. Chief Consolidate aqui. Você pode voltar a treinar. E por enquanto é isso. E agora eu estou perdendo um Dukato. Yay. Drill. Perfeito, galera. Ah, com qual cultura o homem começa? Vamos olhar. Ah, fala sério. Não é possível. É muito azar, galera. Tipo, quando eu estou encostado em fazer... Eu não sei se alinhou com a Suíça. Isso é mais azar ainda. Não sei o que é mais azar aqui. E você é um Free City, né? Eu não ia conseguir te atacar de qualquer forma. Então, nossa chance aqui em Jansbach mesmo. Pelo menos são os Saxões. Ok. Isso é o que é isso. Whatever. Sei lá. Tanto faz. Ah, Álcia. Vamos melhorar a nossa relação. É, Provincial. Ok. Ou seja, Justicou Guerra aqui. Aqui. Baden. E aqui embaixo. Baden. Baden é Men's e Palatinate. O cara, tipo, tem super aliados. Mas super aliados que não tem tanto exército, na verdade. Isso aqui é interessante. Uma bela posição para ganhar dinheiro aqui. Os caras têm muito pouco exército. Fala sério. Os caras têm 10k de exército somente. Sei lá. Munique está fazendo gracinha. Porque sabe que a Hungria defenderia eles. Será que defenderia mesmo, Hungria? É, Munique. É, Munique. Meu querido. Tá. Eu vou esperar mais um tique. Você venha para cá. Vou esperar mais um tique. Nós vamos ver se... Cara, cadê o exército de Munique? Pera aí. Não, não é possível. O que esses caras estão fazendo? Por que eles não têm exércitos? Munique tem 5k em algum lugar. Provavelmente está por aqui, né? Se não está aqui, está por aqui. Porém, aqui tem um forte. Forte nos dois lugares. Uau. Um forte aqui e aqui. E isso aqui ainda. Oh, God. Ok. E isso aqui também é um forte, né? Uau. Forte nível 6. Forte nível 2. Quer dizer, 6 regimentos aqui. 6 regimentos aqui. 3 regimentos aqui. Enfim. Seria interessante ter um regimento a mais aqui. Fazer mais um regimento. Deixa eu olhar aqui a tecnologia que esse cara está. Tech 4. Está ok. Esse cara dá tech app bem no meio da guerra. Tech 5 faz enorme diferença aqui. A Hungria não me parece que ela vai conseguir entrar nessa guerra aqui em algum momento. E o meu engano também não me parece. É, realmente não me parece. Vou fazer esse cara vir com... Ok. Tomara que a Hungria não entre na guerra, galera. Se a Hungria entrar na guerra, eu estou ferradaço. Ok. Aqui está a maior parte do exército deles. Não consigo ir para ali. Guerra com esse cara aqui também. Consegui ir para lá? Ainda não. Ok. Deixa ele aqui de reserva. Ok. Está tranquilo. É isso aí. Esse cara provavelmente vai construir mais exército enquanto nós fazemos cis nesses fortes. Mas eles vão adoraria rolar mais um líder. Cara, eu vou colocar meu cara como líder. Ok. Dois de cis. Maravilhoso. Oh, God. Eu li errado. Não tem cis. Seu inútil. Preciso de cis pipes. Pips. Ok. Começou a produzir exército. O que é isso? Quarenta pontos militares por dinheiro. Ok. Por defensa, moral, of arms, etc. Um para cima deles, galera. Para cima dos caras. Status quo, né? Esse cara aqui tem pipe. Tem dois de cis. E ele não consegue quebrar isso aqui. Isso aqui está mais à frente. O meu vassalo tem um general com três de cis. Ok, então. Desculpa aí, vassalo. Foi mal. Não quis ofender. Deixa eu melhorar a minha relação com Roma. Você deseja formar a Bavária? Maybe. Mas que por acaso tem como avançar para cima da Suíça? Essa eu já respondi. O cara fica desesperado. Ele quer declarar uma guerra. Tipo isso. Ah, eu esqueci de olhar a cultura de um, né? Essa. Para ver melhor, é bom ver aqui. Aparentemente é uma cultura bem local aqui. Ah, não. É a cultura hegemônica. Tem 14, mas eu quebrei a barragem. Você não quebrou nada. Lero, lero. Lero, 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 lero. Vamos mandar aí. Cara, eu quero muito colocar isso aqui. Mas eu preciso de mais territórios para conseguir fazer isso aqui. Então, é isso. Providência com a Áustria. Ok. Cara, Munique é muito grande. Tem algum... Alguma nação que dá para soltar aqui? Tem passou. Aqui tem alguma nação? Aqui por algum motivo por lá. Tem claim aqui. Aqui tem... Nenhuma também. Que coisa. É. Mas não tem. Talvez... Ah. Seria interessante nós termos... É... Transfer subjects aqui. Mas whatever. Talvez mais interessante que transfer subjects seria... Justify Wars. Hello there. Senhor Leco. Seja bem-vindo, meu querido. Cara, 59 e 47. E aí? Nem... Aqui não caiu. E aqui? Também não caiu. Nenhum dos lugares cai. É isso. Se a sua militar de Salzburg deveria ter aceito, mas... Whatever. Munique fazendo zoeira, etc. Esses caras fazendo zoeira aí. Posso aclarar a guerra em você? Calça a vida aí. Então, não vale a pena. Vou ser oposto a declarar a guerra. Ah, você também vem. Então, também não vale a pena. Declarar a guerra em você. Meio mundo de gente vem. Então, não vale a pena. Se eu declarar... Você é meu aliado, então. Simplesmente não dá. Embada, talvez. Esse cara aqui me parece ser o melhor cara. Depois. Sei lá. Pra expandir. Ok. Isso aqui já foi. Deixa eu passar pro meu vassalo segurar. Segura aí, por favor. Eu vou deixar esse cara vir... Antes de fazer essa sede aqui. Aparentemente, ele não veio, né? Ela tá se movimentando pra algum lugar. Isso aqui não vai cair, não. Caiu, né? Finalmente, ok? Você faça aqui. Deixa eu colocar meu vassalo pra fazer sede aqui. Tem o Utenberg. Na verdade, não. Deixa eu ativar isso aqui. Você vem pra cá fazer sede. Vamos pra capital do cara. Oh, fuck Jesus, crap. Famosa caquinha. Acabou de acontecer aqui. Fala sério. Meu Deus, eu tenho que dar muita sorte nos rolls. Eu rolei um zero. Essa é a minha sorte nos rolls. Eu vou poder fugir quando? Dia 12. Bom, o próximo roll é o mais importante. O roll da fase de choque vai ser o mais importante. Eu rolei dois igual a ele. Fala sério. E agora ele rolou 800 versus 4, meu. É bom ele achar que ele tá ganhando a guerra? Isso aqui eu deveria entregar pra o Utenberg também segurar. Eu não quero ficar pagando por esse forte. Esses caras que se recuperarem. Ele provavelmente vai vir segurar essa batalha aqui. Que também é um forte na montanha, obviamente. Só que eu tenho uma surpresa pra ele. Se eu ficar aqui do lado, ele provavelmente não vai... Vir cuidar disso aqui. Como é que tá meu vaçal? Perdendo dinheiro. Ok. Galera, eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio a gente continua com essa guerra aqui. Meu nome é Waka Mais. Compreendei vocês comigo. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.